Fala pessoal, chegou a vez de falarmos sobre Power Base Edge e suas funções. Eu sou o Luiz da Core SWX e estou aqui na Sigma para poder falar um pouco mais. Power Base Edge nada mais é que uma bateria de 48W que tem várias saídas, como 2D-Taps e 2USB. Você pode colocar entre pé com a furação que tem e na câmera você atarraca aqui com o Quick Release que você faz e parafusa por aqui. Possui um display de LED que te indica o tempo de carga que ela tem, um consumo de 25W e também quando ela está conectada na câmera, ela vai te indicar o tempo estimado que você tem com a bateria. Quando ela está no carregador, ela vai te indicar o tempo que falta para poder dar carga cheia. Ela é carregada por qualquer carregador V-Mount ou por um carregador via D-Tap. Você pode usar com câmeras como Canon 5D, Sony FX3, qualquer modelo da Blackmagic Pocket 4K, 6K, 6K Pro ou uma Sony A7S. Você pode utilizar uma Canon 5D, você vai colocar na base a câmera atarracando na bateria e mostrar no tripé. Com isso você consegue colocar a câmera e colocando no conector dela, que tem próprio para isso. Nela, quando você liga, ela vai te mostrar o tempo que ela teria de carga. Se você apertar o botão, você vai ver que tem um LED para te mostrar. Ou pode utilizar em Gingles ou Ronins com estabilizadores. Com isso fica muito prático e leve. A sua utilização em diversos tipos de câmera são com diversos adaptadores e suas baterias. Como esse, no caso, para uma Canon. E você vai colocar ou num D-Tap ou, nesse caso, no conector de 8V dela. Sua duração, numa Blackmagic Pocket, por exemplo, 6K, fica em aproximadamente 3 horas de utilização. Ele pode ser vendido em kit, que vem um carregador, D-Tap, a escolha do cliente de qual bateria ele vai gostar. Ou, separadamente, só o Powerbase ou só o tipo de bateria. Toda a linha Powerbase Edge você pode encontrar aqui na Sigma e com todo o suporte da Core SWX aqui no Brasil. Até a próxima com outros modelos e informações da Core. Um abraço!